Bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer essa cesta, ó, uma tigela, né, eu encapei, fiz com esse tecido aqui, serve de pêssego forte e de uma fruteira pra pôr na mesa, ó, de enfeite, né, colei a cenourinha, a flor, tudo, só vou fazer um pouco diferente dessa agora, que linda, fica a cenourinha. Ficou bem linda essa, vou colar mais uma cenoura aqui, ó, dessa cor, vou fazer um pouquinho diferente, vou encapei essa, isso aqui é uma mamiteca, eu encapei com esse tecido de malha, e é chique, um pouco de areia lavada, um pouco de tecido. Eu vou fazer esses fuchiquinhos aqui, vou fazer essas duas, vou abrir um moranguinho aqui, ó, na metragem de... Esse aqui tá com 12 centímetros, esse circo, esse com 10,5. E vou alinhavar e pôr por um monte de dentro. Deixa eu fazer alinhá-lo. Já fiz uma, ó, tô fazendo a outra. Eu gosto de puxar bem assim de arrematar, cada vez que eu passo a linha na moranguinha. Fica bem esticadinha a linha. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Quando a linha cabe bem na metade, tem que ter a linha de novo. Peguei a linha meio pequena. Costurei essa pimentinha aqui, ó. Ela está costurada, fiz a largura, aqui está saindo 2,5, 3 de largura, cortei. Aqui é meio de costura, né? O comprimento dela está 15 de comprimento. Eu vou encher a de plumante. Obrigado. 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 Agora a pimentinha está cheia, já vou alinhavar ela. Vou fazer um cuchico aqui para poder pôr a folinha dela. Aqui na próxima. Olha essa outra aqui, ó. mesmo tamanho, um pouquinho mais larga aqui em cima. As pimentas também não tem as pontinhas bem fininhas, tem umas que é redonda, as pimentas, a maioria das pimentas é redonda. Fiz a amarela aqui mesmo, eu fiz redonda pra cá, ó. Cortei aqui, ó. Cortei com quatro aqui, de largura. O comprimento faz o comprimento que quer a pimenta. Daí faz o tamanho que quer, a largura também, mas é... As pimentas, tem as pimentas com a ponta bem fininha, né? As pimentinhas, o pimentão é tudo mais largo, assim. Embaixo, esse daqui mais largo, esse aqui também eu fiz, ó. Esse amarelo e esse laranja. Então, não tem tamanho, né? A pimenta é de todos os tamanhos, até faz o tamanho que quer. A pimenta é de todos os anos, até faz a panha. A pimenta é de todos os jogos. Daí, a pimenta é de todos os caros, até faz a panha. Flor no meio, não sei se vai caber. Porque essa cesta aqui é um pouco mais pequena. Então, eu coloco só as pimentas. Que cabelo, vou colocar aqui. Eu vou ajeitando. Eu fiz bastante florzinha pra ver se cabe alguma aqui. Uma florzinha pra me pôr no meio. Fiz esse fochiquinho. Deixa eu ligar minha cola aqui. Fiz essa cenourinha aqui, ó. Também fiz a largura de 3 centímetros. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ela tá com 11. Ela foi com 12. Porque daí que tirou as costurinhas aqui em cima, né? Que eu dobrei a cenourinha. Passei essas costurinhas aqui, ó. Pra colocar essa pimenta em cima, eu corto um tecido de mar. É mesmo, ó. Faço assim. Quadradinho. Tamanho que quiser. Mar de rodão. Deixa eu ver. Eu vou fazer com essa de fio também. Eu vou fazer com esse aqui mesmo. Faço recorto tudo ele assim, ó. Depois enrole e coloco aqui dentro com cola quente. Eu posso fazer mais grande um pouco também, se quiser. Fica assim, ó. Eu posso cortar mais grande. Só a sugestão que eu tô dando. Deixar do jeito que quiser, né, sabe? Acho que eu tô de canto assim. Vou dobrar em quatro. Se ficar suporindo a cenoura... Ó. Pode ser assim, ó. Não tem problema. Tem gente que faz diferente. Daí faz que não faz um jeito, né? Eu vou colocar cola quente aqui e colar aqui. Mas fica muito bonitinho assim, ó. Tá bom. Vou pegar a coisa de faz água. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E fica aqui dentro coladinho, ó, um pouco coladinho. Olha o bonitinho que fica sem luz, né? Bem simples, com mais de godão, né? Tá lindo, ela fica a mesma coisa. Vou buscar uma florzinha aqui em cima. Esse aqui é um tecido de TNT. Vamos recitar. Eu fiz um fachiquinho aqui. Sete pétalas. Oito pétalas eu vou pôr nesse cara. Um, dois, três, seis, sete. Oito. Vou dê-la assim pra ficar mais redondinha depois. Um, dois, três, sete. Coloquei sete. Sete tá bom, porque eu vou colocar uma amarelinha no meio. Pra fazer o mesmo. Você tem que colocar virada. Pra cá. Enrola. Agora, se eu enrola aqui. Vamos fazer o mesmo. Essa primeira aqui, a gente dá uma apertadinha. Dependendo da gente, a gente não pode apertar, não. A flor é muito pequena. Eu gosto sempre de fazer uma perda aqui no meio. Deixar ela bem solta. E aí E aí Essa preguinha, que depois ela não fica muito apertada, a flor. Ela fica muito pequenininha. Ela já pode enrolar mais. Ela vai ficar muito pequenininha, ou mais grande. Ela vai ficar muito pequenininha. 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 E aí 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 Tô colocando essa folhinha de febre. Uma mais grande, uma mais pequena que a outra. Uma diferença, você tem um pimentão, você tem uma pimentinha. Essa pimentinha eu cortei um pouquinho mais pequena. Tudo no feltro, não precisa nem da pimenta. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou colar isso aqui, pra gente ficar melhor. Vamos lá. 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 Não precisa colocar essa flor não, porque eu gosto mais de colocar as frutas. As frutas não, as leques. Muito cheio. Ah, tá bom. Ah, ficou lindo. Ó, ficou gostei. Amei minha fruteirinha. Vou colocar umas cenouras aqui. Vou colocar uma cenoura aqui, ó. Essa aqui ficou bem grande também. Vou colocar uma cenourinha, que é essa cenourinha que eu fiz pequenininha, ó. Vou colocar uma cenoura nela. Ficou bem grandona. Ficou bem grandona. Ficou bem. Tudo fica bonitinho, né, gente? Só pra dar um chamezinho no ar. Tem que dar pontinho do ar de igual. Só pra dar uma vista aqui, né? Olha a colinha, mire a cestinha, que eu vou pôr ela na telhue, vou abrir as duas prontas. Ó, o peso de porta ficou bem leve, né, assim, não fiz pesado, fiz mais pra pôr na mesa mesmo, de uma decoraçãozinha, uma decoraçãozinha mais leve, assim. Vamos lá bem, segurando. Ficou linda, as duas ficou lindas, né, gente? Uma mesma cesta, essa mais pequena e essa mais grande. Se vocês gostarem, deixem um like, inscrevam no canal. Um abraço, beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.